E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro. E hoje vou jogar um joguinho que eu vi no canal do Mark. Mick and Mike Global Gladiators. O jogo é referenciado no McDonald's. Querem descobrir a história por trás aqui? Vão atrás dos canais do Mark, rapaz. Enquanto isso, vamos conhecer o Mick and Mike Global Gladiators. Esse aqui eu vou dizer se eu olhei por cima, né? Eu não vou nem me fruncar muito, eu gosto de ir na parte aleatória. Colete 30 tokens para completar o nível e 50 para pegar o bônus stage. Beleza. Tem um botão de pulo e um que joga ketchup. Isso. Beleza. Se eu ficar parado, ele fica mais que uma bolinha de chiclê, ó. Deixa eu ver, ó. Ha, 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 pequenininho. Deixa eu ver o de aqui. Tá. Estranho, ó. A balinha do boneco, ele passa. Aê, te peguei, rapaz. Ah, viu essa coisa? Não. Aê, que isso? Tô errando todos. Tinha um monte, um monte de coisa do meca que eu fiz todos falando errado. Eita, não sei nem onde é que tá a minha vida. Eu acho que aqui eu já me dei mal Ah, droga, tá, ali morre Boa lembrança, ali morre Opa, opa Tá, vamos por aqui Eu não sei se esse aqui é o Mickey É o Mac, é o Mike Eu só vou Eu só vou metendo golas Os tokens devem ser os M Olha, se tem 50 só no mapa todo Eu já perdi uns 10 ali embaixo Eita Ele é meio Ah, o tirinho vai andando Nossa, ele pula alto Tá, beleza Ah, não Tá, ele é meio escorregadinho Vamos lá Pegar os tokens Vamos por cima Ali, ah, tem um monte ali Ah, viu Se é esses os bonequinhos, tá certo Tá, os tirinhos vão pulando Tirinho de ketchup, molho rosê Sei lá Ah, matei os dois Não Os saltos do segurizinho São meio descoordenados Pessoal Ah, moleque Eita Nossa, isso é meio dificilzinho Ah, tem um monte Polo, 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 polo Não, boneco Ah, tchau Não É meio descoordenado Não sei se tem mola nos pés Cual é que é Levanta, boneco Aí Dá uns saltos aleatórios Essa manica aqui Ela tá me atrapalhando Não, sai pra lá Tá, desisto Ah, meu Deus Tá É meio estranha a jogabilidade É meio deslizento Ah Valei Não, tem um Um McDonald's azul aqui Sai, sai Meu Deus Não sei se algum McDonald's Vale mais do que outro No princípio todos valem 25 pontinhos Só que eu achei que o personagem desliza muito Ali tem um Um Mzinho E essa máquina é muito roubada Não dá pra fazer nada com ela Com ela em volta Ai Tá Se estourou Quantos eu já tenho? 27 Mais 3 Eu posso já Olha Tem mais um Eita Eu tô ficando doente Eu tô morrendo Eu tô Eu tô Eu vou pegar Uma A seborréia aqui Com a comida do Mac Rapaz Ah Volta 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 No Não Não Eu Canebo Ah Meu Deus Tá caindo no universo Não Eu Sou campeão em caer no universo Nossa O cara me acertou no ar Olha ali Bicho Mardito Eu não lembro se esse aqui é o Mickey ou o Mike Olha só, ali tem quatro, rapaz Não, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai E caiu Deixa eu tentar de novo, mais uma vez Vou até dar uma aumentadinha no som aqui Pra ver a trilhazinha Olha ali, Maclodds Ou como se fosse no filme do, como é que é O Príncipe de Nova York, o MacDowell's Ah, parece Eu peguei já o, eu cheguei Eu consegui pegar os 30 Mas eu já fui morrendo também Ah, nossa Eu só, eu joguei legalzinho Só achei a jogabilidade meio estranha Que parece que desliza Não é uma coisa Será que tu cai certinho Tu salta certinho Tu pula Tu pula muito mole Tu desliza Mas ele é bem legalzinho Ah, olha aí Olha aí, olha aí Esses saltos loucos aí, rapaz O cara quer fazer um bagulho ali Isso aí, só se lasca Sai daí, rapaz Eu morri Tá bom, de novo Já foram 15 Agora Ah, ele ali, rapaz Ele dá um pique Ah, fala sério Agora o que o gurizinho tinha dado um piquezinho Achei que ia dar um salto grande Ah, meu Deus Essas melecas Que mundo de meleca é esse, né Vamos combinar Olha aí Olha, ele salta tão alto Olha lá Olha aí Os bagulhos Estão lá no outro lado do cenário Ficam me matando de tão alto Que eu pulo Aqui se eu for na beiradinha Aí Ali é a Marnica Quero distância dessa Marnica Margita Ah, tô com 21 Daqui a pouco eu morro Tá, beleza Creuza Não Não lo que é Aí Boa Pistolinha de ketchup Com mostarda Agora tá indo Ah, passarinho Aí, moleque Tô tentando ir longe na fase Eu não tô nem Tô nem apegando Pegar os Mic Mac Mike Ali Tanto Ah, fala sério Eles vão brotando, né Então Não sei se tem algum Checkpoint Alguma coisa da vida Aqui Ah, Mic Mac Olha ali O bagulho tá ligado O bagulho tá ligado Cara, toma banho Rapaz Aqui eu já limpei a área Então Pelo menos isso Depois que o cara mata Os bagulhete Alguns não volta Aí Aí Aqui tem Aqui tem Devagar E aqui tem Devagar Aí Peguei Cara É muito Ele é muito deslizante Eu tô com 29 Eu vou pular bem pra frente Tem um coraçãozinho Aí Não 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 Ah, essa maquininha Que é desgramenta Não tem o que fazer contra ela Olha, eu peguei 30 já Acho que eu já tô Eu tô apto a passar de fase Só A questão é achar Onde é que passa da fase Um 50 Pelo que eu entendi Com 50 Eu vou pro bônus stage Mas eu não tô nem interessado No bônus stage agora Só queria passar de uma fase Pra ver Tá Não é aqui Porque aqui eu cheguei No fim do mapa Ah, tá aqui o Ronald Ah, moleque Passei Ah, moleque Ah, agora tem que pegar 40 Eita, slime world Agora pra próxima fase Tem que pegar 40 Daí eu se lasquei Olha ali Fiquei olhando Eu não dei mal Fase parecida Não vai o Bom, isso aqui é slime world, né Então Teoricamente Seria uma fase deslizante Também Agora eu sou obrigado Pra pegar 40 Eita E tem tempo ainda, né Então tem que cuidar Que eu posso morrer por tempo Vai, vai, vai Vai, coração Aí Ah, meu Deus Ah, tem um monte ali Aí, peguei dois Esse slime world aqui É meio complexo, rapaz A gente tenta fazer os bagulhos Certo Não é só Você tá mal Vai, vai, vai Aí, boa Vamos pra cima Vamos pra cima Literalmente pra cima Não pra cima deles Vamos pra cima No mapa Ah Tem umas bolhas de ar Alguma coisa assim Da vida ali Eita, lasqueira Ah, consegui, rapaz Não acredito Olha Agora é Ai Ai Eita Pomba Esses slimes Será que é catarro? Ele vai tomando dano deles Vai ficando doente Parece Volta, bonequinho Aí, boa Tá, morri Morri de doença Doença mental Aí, boa Aqui, ó Olha, tem uma vida Pula, Geraldinho Eita Pula, Geraldinho Ah Meu Deus Eu prefiro Morrer do que perder a vida Não, vamos lá pegar Ah, quase Aí, rapaz Peguei Eu falei Eu prefiro morrer do que perder a vida Posso jogar que nem louco Posso jogar todo atrapalhante Mas eu não perco vida, rapaz Eu só morro Ah Ali tem um monte de Max Mic Max Ah, não Tu mesmo Desse dano louco Desse dano aleatório Ah Fala sério Para, mano Ah Deixa Deixa quieto Aí Cheguei no final da fase Vou coletar mais 7 Daí eu passo Ah Tô 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 Meio Ah, volta O bonequinho já tá doente Eita Lasqueira Vou ter que catar algum lugar que tenha McDonald's aqui Aqui embaixo tem Ali Peguei Peguei mais tempo Não Ainda bem que eu peguei aquela vidinha Faltam 5 Ó Tem um ali embaixo Deixa eu ver se eu acho mais algum Mais fácil de pegar Não Só Aí Não Pula, 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 pula Ah Não Geraldinho Não, Geraldinho Esse é o Mickey, Macky, Mike Como é que é o nome do jogo? Mesmo que eu esqueci, caramba É o Famoso, inesquecível Mickey e Mack The Global Gladiators No Slime World No Slime World Esse aqui eu vi no canal do Mark Achei bacaninha Não lembro em qual dos canais Mas eu vou botar Vou procurar certinho o link Vou botar aqui nos cards Muito obrigado Que acompanhou aqui, pessoal É divertidinho Dá pra brincar um pouquinho, né? Quem quiser conhecer a história do jogo Passa nos canais do Mark Já falei demais E até a próxima E até a próxima E até a próxima